Eu queria um gatinho desse. Tem várias pecinhas aqui, ó. Dá pra fazer várias. Enfim, vamos lá. Tá, essa é a escada pra... Não! 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 Por onde que eu vou? Ai, vai me dar outra chance. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer antes. É... Eu consigo... Eu vou ter como descer aqui? Eu tenho como descer? Não tenho como descer? Aqui vai dar pra eu passar? Porque ali a escada não dava. Não dá pra eu enfiar debaixo de nada. Vai, cara! Corre, caralho! Vai! Corre! Ah! Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. É pra voltar? Não quero voltar. Me ajuda. Corre, caralho! Corre, caralho! Ah! Que ruim! Eu não consigo! Não tem ninguém! Deixa eu ir embora! 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 Não quero ir embora! Nada! Prepara o coração! Prepara o coração! Porque não está fácil a vida... Oh puta merda! Puta merda! Cara do cacete! Vai embora! Nossa! Desbugou né? Fico tal feliz que desbugou! Ai ai! Ufa! Ufa! Corre cacete! Corre meu cacete! Chiquibri! Ai! O bicho morreu! Aqui em cima chegou na hora da morte do bicho! Turn around! Tá! Tá falando pra gente não entrar! Eu posso ir embora? Eu acho que eu... Eu já tive o bastante! Eu só queria... Eu posso entrar nessa porta aqui? Ó! Tem uma porta aqui! Já tá no finalzinho gente? Eu... 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 Por favor! Já tá no finalzinho? Ah! Poppy! Poppy é demoníaca cara! Eu não quero a Poppy! É... Não, não! Muito obrigada! Mas eu não quero você! Você abriu meu cacete! Você é eternamente grato a mim? Acabou! Foi um bom jogo até! Foi um bom jogo! Talvez... Ai! Não sei se eu quero jogar o 2! Mas foi bom! Vou fazer isso!